Este episódio do Man The Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive, Kinghost, Tecnologia para Empreender, FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá amigos, esse é o Man The Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta aqui na Livraria Cultura do Shopping Guatemala em São Paulo. Eu sou o Léo Cuba. E eu sou o Miguel Cavalcante, prazer estar aqui de volta. E hoje a gente tem o prazer de ter com a gente aqui, Dan Estrougo, que é o Country Manager do 99 Designs aqui no Brasil. Prazer ter você com a gente, obrigado por ter aceito o nosso convite, lindo, do Rio, para estar aqui com a gente. Muito bacana. Dan, conta um pouco para a gente, você é designer, empreendeu na área e na internet, mas como foi o antes de começar a empreender? Léo, o antes, eu gosto de pensar que eu me preparei a vida inteira para empreender de verdade. Quer dizer, eu não, muito conselho do meu pai, dos meus pais, na verdade. Então, quando eu fui estudar design, meu pai já ficou um pouco assim, né? O garoto vai estudar design, né? Como é que ele vai pagar as contas, sei lá. Naquela época, design ainda é uma profissão difícil de explicar. E aí ele falou, ok, Dan, você faz design, mas faz administração também, né? Pra você poder, se você quiser ser dono do seu próprio negócio, você vai ter um pouco de experiência que os designers não vão ter na faculdade. Ele é empreendedor, ele tem o negócio dele, sempre vendeu esse peixe, tanto pra mim quanto pra minha irmã. Minha irmã fez psicologia e administração. Sério? Que legal, hein? E aí a gente, eu comecei as duas faculdades juntas, então já comecei a me preparar, de certa forma, pra esse outro universo. Então, eu acho até que foi legal essa brincadeira de falar de um universo mais aberto, livre, criativo, conceitual, que é uma faculdade de design, versus, né, e junto dessa base um pouco mais pé no chão, técnica de como montar um negócio, de como sustentar um negócio e tal. E eu fiz a faculdade de design muito mais rápido do que a faculdade de administração, que eu fazia como uma coisa acessória, a minha atividade principal. E aí, depois disso, foi trabalhar... Você terminou as duas? Terminei as duas. Mas depois eu comecei a trabalhar em agências pra tentar entender como é que funcionava o lado business dessas agências. E aí, eu não só ficava na parte de criação, como eu comecei a me meter no lado do negócio das agências que eu trabalhava. Então, a primeira oportunidade que eu tive, eu era estagiário num histórico de design chamado Índio da Costa, de design de produto. Trabalhava na equipe de criação. Era estagiário. E aí, me formei, fui chegar pro meu chefe, pro Guto, e aí falei com ele que queria ser efetivado. E aí, ele falou assim, Dano, olha, não tem espaço na equipe pra um designer gráfico efetivo. Aqui é só designer de produto. Pra resolver esse problema, eu chamo um outro estagiário de design gráfico. Eu, caramba, já era dezembro, sabe? Já tava formado, eu ia começar... Eu virar o ano já errado. Eu virar o ano errado. E aí, com essa história de administração, eu falei, bom, mas eu tô vendo que você tá, de certa forma, penando um pouco pra poder dar conta de cuidar da equipe, e ao mesmo tempo prospectar, fazer contrato, vender, deixa eu te ajudar desse outro lado e tal. E aí, ele adorou. Quer dizer, ele foi o meu grande incentivador profissional nesse momento. E me passou a bola, me deu a confiança que eu precisava, e eu comecei a assumir esse lado comercial de uma agência de design. Que aí também já é um outro universo, né? Que você... Que foi muito importante pra esse começo. E o sonho do cara, né? Tipo, ter um vendedor comercial que fala a linguagem perfeita do design, né? Exatamente, Miguel. E, protégio, quando você tá vendendo design, você vende muito de si, né? Você tá entregando muito... É uma coisa muito pessoal, às vezes. Design de produto, então, nem se fala, né? Cada curva, cada detalhe e tal. Então, pra o próprio diretor criativo vender esse serviço, e dar preço, e negociar, e pechinchar junto com o cliente, né? É complicado. Então, ter sempre um homem de escudo lá na frente, intermediando, é muito bom. Depois, eu comecei a trabalhar pro pai do Guto Índio, pro Luiz Eduardo, que tem uma história de arquitetura e urbanismo na mesma casa. E aí, eu já comecei a ficar inquieto pra saber, tá bom, tá na hora, já aprendi, já tá bem legal, quero fazer meu próprio negócio. E isso foi em 2007, 2008. Você se formou em que ano? Eu formei em 2005. E aí, na faculdade, desde 2001, surgiu uma empresa nos Estados Unidos chamada Logoworks, que foi a primeira empresa que se propôs a oferecer design gráfico pela internet. E, no começo, eu fiquei um pouco assim, né, na retranca, achando que era uma coisa, um modelo de negócio esquisito, nunca tinha ouvido falar disso. E os caras cresceram numa velocidade absurda. E, um pouco depois, quando a ficha começou a cair, eu falei, gente, isso aqui é perfeito pro Brasil. Porque, dentro de agências, eu percebia que o pequeno empresário ficava completamente desatendido, ele não tinha espaço lá dentro, não tinha grana pra pagar. Quando ele conseguia fechar um contrato e ele aceitava, e a agência aceitava esse microempresário, ele ficava sempre no final da fila. Então, essa solução da Logoworks acabava com esse problema. trazia todo mundo pra dentro do jogo. E o Brasil é um país de microempresários, é um país de pequenas empresas, 99, 98,9% de micro e pequenas empresas. Então, eu achava que era a cara do Brasil esse tipo de modelo. E aí, fiquei com aquilo na cabeça durante muito tempo, até ter aquela coragem mesmo, falar assim, chega. Na verdade, eu tinha coragem antes, mas a minha esposa ficava assim, tem certeza, sabe? Encontra um sócio, sabe? Faz isso direito e tal. Foi aí que eu encontrei, reencontrei um amigo de infância, David Goldwasser, meu super amigo até hoje. E também, sempre soube que ele tinha essa inquietude, assim, de empreender. E aí, eu fiz o pitch pra ele do que seria essa empresa de vender design pela internet, seguindo esse modelo da Logoworks lá nos Estados Unidos. E a gente, querendo, a gente, ele topou, a gente encarou, ele morava em São Paulo na época, ele é carioca, morava em São Paulo, a gente ficava se encontrando na ponte aérea, e a gente montou o primeiro Logochefe. Num modelo que seguia um pouco o que era a Logoworks, mas a gente tentou pivotar o modelo, tropicalizar pro Brasil. E por que você chamou esse cara pra ser seu sócio? O que ele tinha? Ele não era designer. Não era designer, Miguel. Era administrador, alguma coisa? O que que eu complementava em você? Olha, primeiro, é porque a gente estudou junto a vida inteira. Ele era um cara que tirava nota muito boa. Ele era um cara, assim, inteligente. É, trabalhador. Ao mesmo tempo, era um cara completamente despojado, tinha um ótimo senso de humor, e eram aqueles caras brilhantes, sabe? Que nunca estudavam, sempre tiravam 10. Ele trabalhou também, ele é publicitário, tava trabalhando com marketing de serviço, numa empresa de mobile, então ele tava muito antenado com novas tecnologias, e era inquieto, sabe? Sempre quis empreender. A gente se encontrava em todos os casamentos de amigos em comum, e a gente falava assim, quando vai ser, sabe? Então já tinha uma sinergia. Tinha uma sinergia. Porque tem coisa que não é nem técnica, não, ele é bom nisso, naquilo, mas é do feeling, né? Da relação até, né? Total. E outra coisa, ouvindo ele falar aqui, eu tô lembrando da entrevista do Marco Fisch, bem do Descomplica, que é, o cara fez a disrupção dele próprio, né? Tipo, você criou um negócio que substitui você mesmo, né? Tipo, numa outra... Verdade. Uma nova geração, né? Tipo, você formado em design foi um negócio que leva o design pra uma outra plataforma, pra uma outra, né? E combina com a internet, combina com esse efeito rede e tudo mais. Então é muito interessante ver isso acontecer. Total. Eu acho que é porque empreender é um pouco de ligar pontos, né? Assim, é você... Pega um pouco do que você conhece bem, e aí você, nas interfaces com os outros ambientes que você acaba circulando, perceber uma oportunidade, né? Com essa maluquice de também... E ficou, de certa forma, tão fácil empreender digitalmente, né? Já que você não tem que construir nada, já que você tem que montar nada, tem templates pra tudo, tem um mercado de clãs que você consegue botar qualquer coisa no ar do dia pra noite, MVPs e protótipos, etc. Que eu viro e mexo e fico até falando com amigos de outras áreas completamente diferentes, pra eles ficarem atentos. O que que tá acontecendo aí? Quais são os problemas da sua área, sabe? Eu sou casado com uma advogada, mas tenho amigos médicos, tem pessoal do mercado financeiro. O que que a gente pode fazer? A forma de pensar, né? Se aplica a praticamente tudo. Que problema precisa ser resolvido, né? Que problema precisa ser resolvido. Que, sem dúvida, tem empresas maravilhosas que vão surgir ainda dessa... Mas conta um pouco mais do início do LogoChef, quais foram os problemas, desafios que deram aí pra você. É porque você começou a falar do LogoChef, falou, ah, não, porque a gente já tentou tropicalizar o modelo, pivotou em algumas coisas e tal. O que que você foi aprendendo do mercado brasileiro que foi fazendo dar certo o seu negócio? Olha, eu acho que eu tenho mais experiência do contrário. O que que foi dando errado, sabe? É verdade. Foi tudo bom. A gente começou, a gente testou o modelo que a gente acreditava que era... Todo marketplace tem uma preocupação com qualidade, né? Então, a gente ficava um pouco... A gente tinha um pé atrás do modelo da 99designs, que já existia quando a gente lançou o LogoChef. A gente começou a falar em 2009, mas a gente lançou efetivamente em 2010. 99designs é de 2008. Então, a gente ficou um pouco, assim, com uma plataforma completamente aberta, que qualquer um pudesse cadastrar como designer e começar a entregar ideias. A gente achava que a qualidade ia cair lá embaixo. Eu levantando a bandeira, né, do design, super... O Davi me chamava de... O Davi Goldwasser me achava de corporativista. Você estava fazendo sindicalismo, sabe? Você estava defendendo a classe, pensa no que é melhor para o modelo de negócio. Para ter qualidade tem que ter quantidade, né? Aí, a gente criou um modelo, Miguel, que a gente até, em vez de crowdsource, a gente apelidou de elite sourcing, que a gente curou os designers a dedo. Os primeiros designers a gente chamava lá em casa, fazia turmas de 10 designers. E caí em cima deles, foram todos selecionados por excelentes portfólios. Dava uma catequizada neles, nesse movimento, né, de atender os microempresários pela internet. Quais eram as vantagens, quanto eles poderiam ganhar, quanto não poderiam ganhar e tal. E a gente formou uma boa rede, com muita qualidade. E a gente ficava no meio do caminho entre o cliente e o designer, mediando essa relação o máximo possível. Ou seja, a nossa escala era muito pequena. Muito menor do que a gente queria acreditar que era. Você cobrava preço de crowdsourcing e fazia coisa de customizado, a gente customizada. Em compensação, foi onde a gente teve o cashflow mais positivo daquela época e a gente conseguiu juntar dinheiro nesses primeiros quatro meses, que sustentaram, inclusive, o Logochef para todas as pivotadas seguintes dos dois anos que vieram depois. E a gente começou a sentir que o negócio não estava dando certo quando a gente, seis meses depois, começou a tentar buscar investimento. E os investidores batiam muito na escala. A gente tinha dificuldade de fazer o pitch. O cara perguntava quantos designers ele tinha, quantos clientes, perguntava, tipo, números... Números reais. O cara estava a entender um pouco o mecanismo. Mas, espera aí, mas vocês intermediam essa parte do processo? Poxa, isso não dá. E vocês estavam full time já na operação? Full time na operação, os dois. Eu saí um pouco antes, mas quando o site entrou no ar, o Davi já tinha pedido demissão e tal. E a gente estava super bem no nosso emprego, a gente estava super confortável, mas era o passo que a gente queria dar mesmo. O fato é que a gente não tinha escala nenhuma para os investidores e, sem investimento, a gente não tinha um negócio para avançar. Já tinha acabado todo o nosso dinheiro de investimento. A gente estava consumindo o cash flow positivo que a gente acumulou nos primeiros meses. E aí a gente começou a tentar... A gente começou a migrar mais para uma plataforma aberta. Também, na época, não existiu a startup enxuta como modelo. E a gente também demorou, sei lá, um ano para fazer a nossa primeira plataforma, que ficou no ar, sei lá, três meses, porque o carrinho não funcionava direito, não vendia direito. História de sempre. História de sempre, né? Tem que reescrever tudo sempre, né? Reescrever tudo sempre. Mas a gente reconstruiu muito rápido. Acho que esse foi o nosso erro, porque a gente demorou muito antes e teve que reconstruir muito rápido. E a gente começou a vender um pouco mais. mas ainda não conseguiu investimento. A gente acabou também entrando em umas conversas com investidores que consumiram muito os empreendedores. Nós dois, muito. Também é. O de sempre também. Então, assim, dos três anos... Eu digo que eu brinquei de investimento dos três anos praticamente metade desse tempo. E basicamente em duas negociações que foram muito fundas. E a gente acabou... As duas não fecharam por motivos... Aleatórios. Aleatórios. E frustra. E frustra para caramba. E gasta um tempão porque você não está rodando a empresa, né? Você não está rodando a empresa. E é nítido, Miguel. Assim, quando a gente sai do negócio para começar a pensar nessas coisas... A velocidade cai. A velocidade cai. Às vezes não é nem de venda, mas às vezes é de melhoria, às vezes é de design. É assim, de algum lado cai. Se você não está lá de olho no negócio. Nem a energia. Com a barriga do balcão. Com a barriga do balcão. Com a barriga do balcão, né? Energia. Eu acredito a beça nisso, Léo. Acredito a beça nisso. Aí, de certa forma, dois anos depois de a gente ter tomado o primeiro não sério, a gente falou assim, quer saber? Vamos parar de querer reinventar a roda. Vamos pegar o modelo da 99 Designs. Vamos imitar exatamente o que os caras fazem lá. Copycat. E a gente botou um MVP no ar em dois meses. E aí as coisas começaram a rolar de forma bem mais escalável. A gente não precisava mais ficar de oitando na operação. Não ficava ligado em tudo que estava acontecendo. A gente começou a pensar um pouco maior. e voltar a sentar na mesa de negociação com investidores. E aí... Mas nessa hora a gente já era uma 99 Designs. Aí a gente cresceu. A gente tinha uma base de 200, 300 designers que eram escalados a dedo. Passou por uma base de 4, 5 mil designers que ficavam dentro da plataforma. Todo mundo do Brasil. É claro que hoje, por exemplo, a 99 Designs tem hoje um grupo que a gente chama de 300 mil designers no mundo. Mas são 300 mil designers ativos. que participam da plataforma. Naquela época eu dizia 5 mil. Eu digo hoje, 54, 5 mil. Cadastros. Mas talvez a massa ativa era uma massa muito menor. Mas só explica essa transição. Você falou que já era de 99 Designs. Mas onde foi essa transição? A gente quando... Foi no começo do ano passado. É recente essa história dessa. A gente chegou... Em janeiro a gente estava na mesa com o segundo investidor. e aí a gente tomou o segundo não, né? O fatídico. Porque a gente já estava... O nosso prazo de validade já estava vencendo há alguns meses, sabe? A gente já estava lá. Não, daqui a mais... Vamos esperar aquele momento. Vamos esperar aquele outro. E é muito difícil para o empreendedor saber o momento também de quando o negócio não deu certo e quando tem que partir para a outra. É muito difícil. É filho, né? E a gente tem que ficar exercitando esse desapego o tempo inteiro. Aceitar que deu errado é muito. Aceitar que deu errado. E essa é uma das discussões que eu mais tinha com o Davi nessa época final. Do tipo, caramba, será que a gente está... O que vocês estão fazendo errado? É. E será que a gente está morrendo assim, abraçado, a gente está morrendo afogado, abraçado no mastro do navio? Será que a gente não tem que... Pô, vamos virar a cabeça e fazer outra coisa? Numa dessas, a gente fez outra coisa. A gente falou assim, vamos pensar em outro marketplace para a gente fincar o pé. E a gente falou, vamos fazer a mesma coisa que a gente está fazendo com designers gráficos com decoração de interior. Em vez de quero desenhar meu logo, eu quero decorar meu quarto. Você tira a foto do quarto, manda as medidas e os decoradores mandam ideias de quarto para você. Era o decório na web. E a gente sabia que era muito difícil conseguir audiência sozinho, então a gente pegou uma atração rápida com o decório na web e começou a bater na porta das editoras para ver se alguma editora topava ser a nossa publisher. E a gente foi super bem aceito com o pessoal da Editora Globo, que abraçaram a ideia de primeira. São super entusiastas de novas tecnologias. O decório na web virou o seu projeto Casa e Jardim e roda até hoje dentro da Casa e Jardim como marketplace de decoração. Nessa hora, a gente começou a tentar olhar para o lado para ver que outro tipo de negócio podia surgir desse ativo que a gente já tinha no hall de cidades liberais. Montar marketplace. Montar marketplace. Só que o logo-chefe ainda era o nosso foco principal. E aí, quando a gente tomou o segundo não, aí a gente ficou super frustrado e a gente já estava realmente nos 47 do segundo tempo. A gente falou assim, vamos falar com 99 Designs? Já que a gente já... A gente tinha falado nenhuma vez ainda. Nenhuma vez. A gente já falava com o Design Crowd, que é o número 2 do mundo. A gente conhece todos os nossos concorrentes brasileiros, claro, mas a gente nunca tinha falado com eles. Aí a gente não conhecia ninguém que pudesse apresentar a gente. A gente saiu incluindo o nome, a gente entrou no Quem Somos, adicionou todos os CEO, CFO, CMO, COO, no Skype, no LinkedIn. Ficou enchendo o saco dos caras, até que a gente conseguiu conversar com o CEO da 99 Designs, o Patrick, para propor uma parceria. Olha, somos brasileiros, temos aqui um dos principais concorrentes desse modelo de negócio no Brasil, a gente copiou vocês, a gente sabe que vocês estão vindo para o Brasil porque a gente tinha umas dicas que eles estavam vindo para o Brasil, mas a gente não quer encarar vocês de frente, a gente quer juntar forças, a gente não quer ser concorrente, a gente quer ser aliado. E aí a gente começou esse namoro que acabou migrando para uma aquisição que a gente nem esperava quando a gente bateu na porta deles, pela primeira vez. Só que eles tinham uma experiência muito bem sucedida na Europa quando eles compraram a Twelve Designer, que é uma empresa em Berlim, que até hoje é a nossa sede para a Europa. E por uma série de motivos eles queriam replicar esse modelo, essa receita que é o Brasil. Já começa grande, já, né? Aí fica muito mais fácil, né, Miguel? O jogo é de escala, né? Então você não tinha muito para onde correr e estava se juntando ao melhor, vamos ver. Exato. E naquela época a gente já tinha um pouco essa visão de que esse tipo de marketplace, ele funciona muito bem em global. Quando você tem uma comunidade internacional, é um jogo de números, o Brasil é um país grande, mas quando você olha os dados de verdade... é feito rede, né? Tipo, a rede fica melhor a cada cara que entra. A cada ponto. Então você tem um negócio que... Claro, claro, Miguel. E de certa forma quando você olha para o Brasil, a gente fala numa população gigantesca, numa economia muito grande, de fato é, mas quando você olha a população que tem todos, que tem o acesso e a inteligência suficiente para poder lidar com esse tipo de modelo de negócio que a gente está propondo hoje, que é na ponta da lança da inovação, essa pirâmide fica muito menor, né? Então não é tão grande assim. Sem dúvida, pensar globalmente traz mais oportunidade. E aí quando você se associou a 99, qual o efeito que isso deu para vocês na Operação Brasil? Porque você ganhou uma escala maior, um maior número de profissionais cadastrados, né? E o que que isso mudou para vocês? Mudou completamente, assim. Porque a gente tinha uma equipe aqui que não precisava mais ter, de certa forma, porque a gente não precisava de desenvolvedor, não precisava mais daquele especialista em search, não precisava mais de um cara de marketing como tinha, precisava de atendimento. E todo o time, a gente passou a usar o time de São Francisco e o time de Melbourne, que é a sede lá. Inclusive atendimento? Não. Aí atendimento a gente contratou localmente para fazer atendimento em português e em espanhol. Mas a gente passou a lidar com equipe global. Bom, para a gente foi super legal. Bom, depois do deal, da aquisição, o Davi resolveu sair desse negócio de design. Estava super empolgado com outros modelos de negócio, estava querendo voltar para esse ambiente mobile. E eu, como era o designer da história, ainda era um pouco encantado com essa proposta, eu topei ficar. Essa era uma das condições, inclusive, do Patrick lá do CEO, quando a gente estava negociando. Que alguém ficasse para tocar a operação. Que alguém ficasse para ficar a operação. Ele gostou muito do fato de eu ser designer. Quatro anos. Mas com saídas anteriores e aí, enfim. Não, é bem razoável, né? É. Ainda mais que o negócio que você gosta. Pois é, totalmente. E eu vi a oportunidade na hora, uma das coisas que mais me encantou, porque eu sou realmente empolgado com esse modelo. Eu acho que o que a gente proporciona para designers no mundo inteiro, de você ter uma clientela global, recebendo em casa. A gente tem muito designer que vive o sonho de rodar o mundo com uma mochila nas costas, um Mac, um link de internet, ganhando dinheiro não importa onde eles estejam no mundo. Tem cara fazendo isso hoje? Tem. Tem muita gente fazendo isso. Muita gente. E a gente recebe mensagens super... Aquela energia ex só para você continuar, né? É isso que o cara está usando, o filho da vida. O cara está usando, que minha vida não seria possível se eu não tivesse 99 designs. Isso é muito animal, né? E a gente tem clientes que acabaram contratando designers para dentro das suas empresas. Tem história de clientes que virou sócio do designer em um outro negócio. Então, assim, eu acho isso muito maneiro. Você estava falando sobre essa questão das histórias bacanas, até de pessoas que ficam até independentes geograficamente por causa da plataforma e pode trabalhar de qualquer lugar do mundo e ter uma qualidade de vida. Mas, por outro lado, sempre que você fala de um marketplace para profissionais liberais, você tem uma discussão sobre a questão da comoditização do preço e do valor desse profissional. Como é que você vivendo do teu lado, como é que você avalia tudo isso? O lado do benefício que traz para muitos e das críticas que você tem de uma outra parte dos profissionais? Olha, eu posso dizer que eu tenho propriedade para falar do problema como um designer, como um profissional liberal que poderia muito bem estar na plataforma oferecendo os meus serviços. Existiu no começo da criação desse modelo uma resistência muito grande e todos os marketplaces desse tipo de profissão acabaram sofrendo muitas críticas em relação ao modelo. Eu acho que hoje diminuiu muito esse volume de críticas e eu te explico até por que isso acontece. De certa forma, a gente não tinha os clientes que hoje consomem esse tipo de serviço no nosso marketplace ou em qualquer outro dentro do bolo de design que todo mundo dividia. Vou explicar melhor. A gente, como eu contei no começo, a gente tinha antes um modelo tradicional de agências e freelancers que atendiam esses pequenos empresários, digamos assim. Ou o freelancer cobrava uma coisa que já era muito baixa, que já tinha um preço de freela mesmo, só que era uma qualidade para o cliente final um pouco questionável no sentido de que eu estou vendo só a opção daquele profissional e não estou comparando aquele profissional com mais nenhum. Ou você tinha agência que já era cara demais para aquele empresário. Eu também acredito que é muito legal você fazer um projeto de design quando você conhece o empresário, você frequenta o escritório dele, você faz uma imersão dentro da marca, você conversa com outros, o que a gente chama de stakeholders daquela marca e aí depois você faz uma nova imersão dentro da sua equipe e volta com o conceito de design para representar como um logotipo ou como um material impresso aquela marca que a gente está discutindo. Só que a quantidade de horas que você deposita numa relação dessa contada no relógio e cobrada por hora inviabiliza esse negócio para 90% dos empresários. Então o que esse marketplace fez foi trazer esses 90% que estavam de fora para dentro do bolo. Então o bolo cresceu muito. Então hoje em dia você tem um preço menor às vezes para um determinado serviço tem, mas você tem uma quantidade de gente muito maior. E aquele tempo todo que você gastava como um freelancer fazendo o freelancer. Eu já frilei muito na minha vida. na operação de atender clientes mais baratos que ele tem que ter uma mecânica de... Os caras que são os designers do 99designers já são caras que conseguiram criar um método de atendimento ao cliente semi-automatizado nas partes que são automatizáveis? Não é nem automatizado, é totalmente manual essa relação. É uma relação humana. a gente não automatiza nada que envolve a criação. Só que como freelancer hoje em dia se o Léo me pedisse um projeto eu ia até o escritório do Léo ia bater um papo com ele ia pegar o trânsito de Sampa sabe? Depois eu ia voltar para casa ia ter que fazer uma proposta comercial. Todo designer deteste fazer proposta comercial. Ninguém sabe fazer. Ia mandar para você você ia de repente pedir para mudar ia chorar um preço a gente ia chegar em um outro acordo fechamos a proposta comercial aí eu começo a trabalhar. Custo de transação isso. Ia trocar e-mail negociar. Trocar e-mail negociar. Então assim a gente tirou isso tudo da equação e deu para o designer a oportunidade de fazer o que ele realmente gosta que ele tem realmente tesão e paixão em fazer que é criar. Então você pega o briefing já pronto a gente tem como outros marketplaces o Ambienta Nova Designs eu diria que hoje é no mundo a empresa que tem a maior inteligência em gestão criativa online de projetos de design acho que não tem ninguém como a gente que faça isso. Então a gente já tem uma forma perfeita de você briefar esses criativos você tem uma forma maravilhosa de dar feedback em cima de cada design enviado por cada designer dentro da plataforma você marca a curva do M e você faz uma anotação em cima da curva do M isso já é um checklist para o designer resolver e mandar uma revisão para fazer refação então assim tem toda uma mecânica que a gente tira da frente do designer tudo que era tudo que era braçal e que não era criativo isso no meu negócio podia ajudar muito na minha vida talvez otimizar a minha eficiência criativa até internamente você pode fazer os seus dois departamentos comprando um serviço do outro via 99design o que está acontecendo hoje em dia e é uma transformação que eu estou vendo como uma tendência global é a gente deixou hoje de ser fornecedores exclusivamente de pequenos empresários mas as agências hoje em dia usam a 99designs como um grande departamento de criação flexível e a gente tem ferramentas para clientes profissionais como esses aonde a agência ela capta ela recebe o cliente ela conhece o cliente para caramba porque ela já trabalha com ele há anos já conhece a marca já fez tudo e mais um pouco só que às vezes está faltando o braço para um job específico falta e hoje em dia é difícil você reter talento a galera não quer a garotada também não quer mais entrar para ficar em um lugar só quer botar a mochila nas costas e trabalhar em qualquer lugar do mundo quer a qualidade de vida que a internet hoje permite que o cara tenha como profissional liberal então o cara não quer mais trabalhar lá dentro eu tenho amigos nas maiores agências aqui de São Paulo que falam assim caramba eu tenho uma puta agência cobertura do melhor prédio paga um salário maravilhoso e o cara que está saindo da faculdade olha para a minha cara e fala por que eu vou trabalhar para você? se eu posso trabalhar naquele projeto do ciclano se eu posso participar da 99designs então reter talento é muito difícil e quando você tem talento você tem um custo fixo lá em cima e às vezes como agência você tem os vales de projetos que você tem uma conta para pagar que você acaba aceitando qualquer coisa só para pagar a conta então o que as agências muito nos Estados Unidos e na Europa estão fazendo aqui no Brasil começando a perceber que a gente tem numa 99designs da vida um grande departamento de criação flexível se entrar 30 trabalhos na minha porta naquela semana eu posso entregar todos na semana seguinte a verdade é que em agência e eu falo por propriedade de viver isso você sim tem um momento do vale mas tem um momento do pico que você não dá conta você tem que dar conta e você não tem um círculo de produtoras e ou freelancers flexível dessa forma com qualidade tão instantâneo e com qualidade então falando de qualidade mas esse pessoal que está usando o desse jeito que você está falando eles já fazem alguns trabalhos meio que para conhecer quais são os designers que ele já tem confiança e tal não é o cara não vai fazer pela primeira vez ele já tem um ele já fez um test drive da plataforma assim ou não ele pode ter feito mas na verdade a gente tem cliente profissional normalmente ele chega ou indicado para alguém que teve um ótimo sucesso nossa taxa de sucesso hoje é mais de 90% então o cara chega bem indicado para um amigo ou para uma outra agência e a gente tem a gente trata esse cara de uma forma diferente tudo automatizado aonde ele vai fazer uma curadoria dos designers dentro da plataforma então ele pode ver o catálogo de todos os designers ver o cara bom de UX o cara pode ver bom de identidade um baita ilustradores vai favoritando esses caras você tem cara de UX na plataforma? tem tem? vamos saber a gente tem crescido muito a interface mobile a interface web como concurso e aí você vai formando esse grupo e aí você como agência manda projetos só para esse grupo esse grupo assina inclusive um NDA que pode ser um NDA próprio da agência pode ser uma concorrência pode ser uma concorrência e é uma coisa também de muito sigilo então está tudo isso garantido esses projetos ficam completamente fora de ferramentas de busca afinal de contas talvez o cliente não entenda porque você está fazendo isso em uma plataforma externa mas isso não tira o mérito de forma nenhuma da agência no meio de campo entregando essa inteligência criativa dos diretores de criação de filtrar os melhores projetos de reconhecer os melhores designers de brifar muito bem de dar revisão para cada refação de cada bom conceito que está avançando no processo aí depois a gente tem uma ferramenta que você pega as melhores ideias coloca branded com o nome da sua agência e manda para o cliente final o cliente final vê a agência na frente 99 designers completamente invisível no processo white label total white label total o cliente dá feedback em todas as melhores ideias e com um clique de botão você empurra isso de volta para os designers que legal então as agências nos Estados Unidos estão com na Europa as agências sempre tiveram um perfil um pouco menor mais enxuto a não ser super grande mas de forma geral os escritórios são menores então mão de obra qualificada já é uma questão um pouco mais séria lá há mais tempo do que aqui boutiques ou hot shops você segura muito mais planejador e os diretores de criação as pessoas chave e terceiros o resto para mim esse é o futuro da prestação de serviço high level assim nesse nível e uma outra coisa que talvez seja uma percepção de muita gente é que esse marketplace vai ter muito iniciante e não vai ter caras sêniores caras de alto nível e tal isso já não é verdade mas hoje como é que você responde essa olha eu acho Miguel não é totalmente verdade mas ao mesmo tempo é porque de certa forma quando você tem uma comunidade muito mais jovem do que você você dificilmente vai ver um diretor de criação de 15 anos de experiência e o cara é muito bem sucedido está trabalhando através da plataforma a gente chega a remunerar por mês designers no mundo inteiro com 2 milhões e meio de dólares um pouco mais hoje em dia tipo o top 10% ganha quanto com 6 milhões de reais varia muito mas às vezes o cara tira 5 mil dólares 8 mil dólares o que assim às vezes para um designer iniciante ele jamais vai conseguir esse valor numa agência mas esse é um cara que vive em cima da plataforma então a gente está falando de um público majoritariamente jovem mas com uma qualidade de vida lá em cima porque tem cliente no mundo inteiro trabalha trabalha online mas o que a gente faz é a gente vai isso é legal também de toda a rede né Miguel como você estava falando de cada ponto da rede agregando valor para ela é um auto monitoramento que acontece então quando os caras são muito bons a própria comunidade enaltece aquele cara então vai valorizando aquele cara é com like vai curtindo vai comentando em cima do design dele uma prova social uma reputação que vai se formando e aí a gente vai pensando esses caras e vai elevando o status desses caras para designers que a gente chama de platinum e o oposto também é verdadeiro se você quiser fazer um trabalho só com platinum vai só para platinum se você como agência quer filtrar só platinum para o seu projeto você filtra só platinum tem um budget para pagar mais claro e como agência você também como agência de uma marca maior de um cliente que seja médio grande você tem uma verba muito melhor para lidar do que um pequeno cliente e se a gente está falando de uma boutique ou de um hot shop você está falando de uma equipe muito enxuta então você pode consumir mais parte desse recurso já que você não tem uma folha muito extensa como a marketplace desse mas o oposto é verdadeiro também quando a galera começa a mandar umas coisas muito ruins ou eles são muito denunciados porque estão imitando outros designers da rede tem isso também tem ou pegando coisa de fora da internet e botando dentro porque é um auto monitoramento intenso e a galera é polícia mesmo porque os caras vêm na hora que o cara botou uma imagem que é um vetor tirado de uma imagem de fora da internet porque hoje em dia tem buscas de imagem tem buscas reversas de imagem e você tem também muita cara que está que é muito júnior ou que não sabe nada difícil até porque ele também a gente tenta que o cara plugue todas as ferramentas sociais dele para ele não ficar criando várias contas e essa inteligência de um marketplace quando a gente entrevistou o Christian do Airbnb era bem isso também como é que você garante que as fotos das casas tipo a foto a foto da casa seja a casa mesmo no caso deles os fotógrafos eles fazem curadoria de outros fotógrafos também a gente por exemplo só deixa a gente tem a maior parte do portfólio dos designers é criado dentro da própria da própria ele não pode trazer muito de fora então assim a gente acaba tendo certeza de que os projetos dele foram criados na plataforma são de verdade só que quando o cara copia designers no mesmo concurso ou ele tem projetos tão ruins que a galera acaba falando ou o próprio cliente acaba apontando ou a própria equipe de comunidade ou de atendimento acaba percebendo a gente chama o cara de lado e fala olha sua conta vai ser suspensa você vai ficar 60 dias com a conta suspensa é muito ruim a gente não quer você fora você só faz coisa feia vai estudar vai estudar e volta 60 dias aí tem uma metodologia a gente pede ele ganha um carimbo assim tipo platino platino ao contrário a gente tem é um latão em vez de bronze prata ouro tem um latão e a gente tem que fazer isso porque assim é assim que a gente garante essa história e tem uma equipe de comunidades em São Francisco de quase 15 pessoas de community e que os caras são muito ativos muito ativos então a gente tem que estar toda hora assim mas a gente trabalha muito mais do lado na energia positiva da história valorizando os melhores designers mostrando os bons exemplos apontando o holofote por mês para os nove melhores designs para os nove melhores designs tem várias ações que a gente fala enfim várias ações que a gente faz para isso e a gente suspende a conta do cara que é muito ruim fala me manda um e-mail daqui a 60 dias com pelo menos três briefings respondidos com criações suas a gente tem blogs com um milhão de tutoriais e conteúdo para o cara poder se aprofundar e melhorar e aí se o cara manda bem a gente ativa a conta dele de novo senão a gente dá mais 60 dias de prova para o cara então com isso a gente vai tentando peneirar a plataforma e como qualquer marketplace desse tipo o cara que vai vencendo o concurso vai ficando o cara que não vai vencendo o concurso vai desistindo então rola uma seleção natural é exatamente rola uma seleção natural isso aí em todos os lugares para a marketplace mais ainda você tem que criar uma ferramenta para que o cara que faz a coisa certa tipo queira ficar e o cara que faz a coisa errada seja expelido automaticamente não manualmente não manualmente interessante você tem uma atuação também no governo do estado do Rio nas políticas de design como que é isso e como é que funciona o que você está fazendo isso é um é um trabalho muito legal na verdade é um trabalho voluntário que na verdade que começou na época que eu ainda trabalhava no índio da costa no índio da costa porque o próprio Guto Índio que é hoje super amigo e esse meu padrinho profissional querido ele de certa forma já participava do conselho e quando ele não ia para o conselho eu ia no lugar dele você era o assistente dele eu era o suplente suplente e aí quando eu saí da índio e abri uma vaga me convidaram somos sete conselheiros a gente estava vinculado à secretaria o C10 andar com gente boa é bom né é você acaba de certa forma estando exposto né Miguel e tem muita gente boa lá no conselho ele é capitaneado pela Dulce Angela Procópio é a secretaria de desenvolvimento econômico do estado do Rio e a gente tenta pensar em políticas públicas ou esforços públicos do governo para valorizar design dentro do estado então é um trabalho de mão dupla um porque design é transversal a indústria e a economia quanto mais as empresas e marcas e fábricas utilizarem design como diferencial competitivo melhora a economia de qualquer lugar a gente já aprendeu isso a gente sabe muito bem disso por diversos exemplos do lado de fora e tem do outro lado também toda uma economia de escritórios e agências de design no Rio de Janeiro que a gente também promove então as ações principais que a gente faz se chama Rio Mais Design normalmente são duas ações por ano a gente está em Milão no Salão de Móveis de Milão já há cinco anos essa foi a quinta edição se eu não me engano acabamos de sair de lá então a gente faz exposições com os melhores designers do Rio de Janeiro a gente faz catálogos de design com os melhores designers a gente tenta provocar esse assunto na mídia o tempo inteiro no segundo semestre tem sempre um Rio Mais Design que ano passado aconteceu junto com o Globo lá no Jockey do Rio de Janeiro que teve um evento de design da semana de design do Globo esse ano também provavelmente a gente vai fazer da mesma forma e é bacana mais para tentar devolver um pouco para a sociedade essa história de valorizar design design ainda é uma apesar de estar muito inserido dentro da da profissão de todos nós dia a dia ainda não é nem uma profissão regulamentada então os designers e o design como indústria precisa desse esforço para colocar a coisa para gerar eu fico super feliz de ter governos pensando isso junto com a gente muito legal o que tem de novidade vindo pela frente em 99 design o que você pode compartilhar olha não tem assim tem muita novidade a verdade é que o Brasil não é um canteiro de experimentação ainda o canteiro de experimentação para a gente é os Estados Unidos então muitas coisas são desenvolvidas lá e são e posteriormente são roladas para cá agora a gente tem um site dentro da nossa plataforma de micro tarefas de design chamado Swiftly para você fazer pequenos ajustes de design em peças de design já existentes então a gente selecionou designers da comunidade toda em todas as faixas de horário do mundo para não ter hora do dia ou da noite para micro tarefas urgências Miguel eu tenho uma capa de um livro de uma coleção saiu um outro livro eu quero fazer uma nova capa o design é o mesmo muda uma cor o título e o autor e aí você joga esse desafio na plataforma no site paga 19 dólares preço fixo preço fixo 19 dólares e aí depois de uma hora no máximo o tempo de resposta tem sido uma hora você recebe um e-mail pronto aqui o final lindo para você poder imprimir a sua capa de livro ou qualquer coisa só que a gente tem percebido que a gente tem esses dois tipos de clientes que a gente até estava conversando aqui tem um micro empresário que está abrindo uma empresa quer fazer um logotipo cartão de visão tem um site e só e de repente vai conhecer aquele designer ele vai trabalhar um pouco mais com ele ao longo do tempo mas muito pouco e tem do outro lado clientes que tem demandas mais constantes de design tem agências que estão usando a plataforma para servir os seus clientes então a gente chama de one off e de on going então a gente está trabalhando agora esses dois clientes de forma mais separada e estamos tentando entender como que a gente consegue criar mais serviço para a gente ser uma um é B2B mas um alimenta o outro também porque assim o cara que nunca fez nada vai fazer um agente 19 e fala pô legal pra caramba vai ser o canal para ele fazer outras coisas mas eu entendo o que ele está falando porque um é B2B e o outro é um B2B2B porque quando você quando uma agência começa a usar a qualidade do marketplace como sourcing de mão de obra constante o modelo é outro é modelo é outro então a necessidade é outra vai ser mais concurso vai ser ou então aquela marca que trabalha mesmo sem ser através de uma agência mas com o marketplace o que a gente idealmente o melhor dos mundos é que você tem a sua vida o seu departamento de design inteiro dentro da plataforma onde você vai acessar todo o histórico de peças que você já criou onde os seus briefings vão estar praticamente prontos porque você já vai ter um histórico da sua empresa agora pensando assim você pode pensar que o teu marketplace em uma instância é para uma marca que tem uma demanda mais constante e compra direto do teu marketplace você pode ser quase uma house para aquela marca perfeito não é? porque o histórico está tudo lá histórico está tudo lá os assets estão lá e aí os criativos já estão acostumados a trabalhar com uma marca então é como se você tivesse uma agência atendendo uma marca exatamente os profissionais estão lá em diversas partes do mundo diversas partes do mundo porque você tem muita marca hoje que tem muita demanda e ela cria uma house dentro da estrutura dela isso daí é uma house dentro da 99 uma house dentro da 99 e tem também de certa forma a gente quer sempre pensar no outro lado naquele microempreendedor que está fazendo um projeto lá que ele não quer receber um arquivo de volta ele está fazendo às vezes um logotipo porque ele quer uma fachada um cartão de visita botar na capa do celular dele o logotipo dele então a gente também tem pensado muito nisso o que a gente está entregando? estamos entregando só arquivo você quer entregar produção também? como é que a gente pode entregar a produção? ou em ambiente digital? como é que a gente pode entregar coisas mais prontas? o cara faz o logotipo a gente vai entregar a capa de face para ele o cara está fazendo o cartão a gente já tinha o cartão pronto na casa dele mas você faz uma parceria com alguma empresa? parceria a gente tem parceria com a Zezal e aí você entrega para a produção a partir da plataforma a Zezal tem entrega no Brasil tem Zezal no Brasil tem Zezal no Brasil mas isso só rola para cá quando for um sucesso o cliente brasileiro já consegue consumir esse tipo de produto lá e a gente dá suporte em português aqui mas o site ainda é em inglês mas em breve em breve está chegando aqui muita novidade boa legal fala alguma coisa sobre uma coisa que a gente interessa muito aqui em todas as conversas que a gente tem aqui de aprender sobre a cultura das empresas o que a empresa faz para fortalecer para deixar a cultura única para ser seletivo quais são os valores o que é inegociável o que é inaceitável legal conta alguma coisa nessa linha olha a 99designs é assim eu fiquei super bem surpreendente a primeira vez que eu fui para lá a gente ainda estava em negociação foi passar um mês lá em São Francisco para ficar com os caras para ver se a gente se dava bem mesmo e tal e fiquei super surpreso com a vibe lá da empresa tem o que de Vale do Silício tecnologia mas o DNA é australiano e australiano tipo de Melbourne de praia que acho que tem um pouco até um pouco da cultura brasileira tropical um pouco mesmo a energia que a gente não tão americana não de forma nenhuma falando mal do modelo deles mas o americano tem um excesso de eficiência de workaholismo de operação os australianos um pouco menos então é um mix muito legal e é uma empresa de design e por design e por criação então a gente tem um clima de agência sabe com todos os perks de agências de empresas de tecnologia então em termos de ambiente é muito legal você está lá todo mundo super junto quantas pessoas? mais ou menos? mais 85 pessoas não não lá em São Francisco são mais 50 tem umas 25 ou 30 lá em Melbourne varia um pouco tamanho de uma agência pequena pequena tem o povo de Berlim que atende toda a Europa e o Rio é a quarta cidade da 99 tem um escritório com três pessoas a gente faz atendimento a gente faz atendimento lá a gente tem uma argentina na equipe atendimento da América Latina e a gente vai crescer a nossa equipe agora em atendimento legal agora em termos de valores assim a gente busca pessoas sempre com um perfil mais criativo empreendedor criativo eu diria que são as duas palavras que a gente busca e sempre a gente pensa muito no perfil pessoal das pessoas que estão entrando lá então uma curiosidade a gente está sem CFO agora porque a gente perdeu a nossa CFO recentemente e tal e tal e tal e de certa forma no processo de contratação disso estava conversando com o CEO sobre isso e estava falando caramba é muito difícil encontrar um perfil que seja financeiro que seja de controller mesmo que tem todos esse que a gente já imagina todo um determinado perfil mas que se encaixe com essa energia criativa de agência e tal é difícil encontrar esse tipo de pessoa porque se for uma pessoa muito com perfil de banco não funciona para a gente tem que ser mais perfil de agência tem que ser um cara renegado tem que ser um renegado então mas é muito legal o povo é muito junto a gente tem uma certa dificuldade de manter uma comunicação global acho que como toda empresa global mas tem tanta ferramenta boa para fazer isso hoje só que a gente está em quatro fusos completamente diferentes de Berlim tem Berlim, Rio São Francisco e Melbourne então a gente está bem separado então eu converso com o pessoal da Europa de manhã o pessoal de São Francisco à tarde a Austrália raramente conversa não sei que eu estou às nove dez da noite ligado o que é o perfil ideal de um country manager? olha eu gosto eu vou pensando vendendo meu peixe aqui eu acho que tem que ser empreendedor deve ter sido empreendedor eu gostaria de dizer até assim já teve seu próprio negócio sabe é um cara que porque quando você é country manager você está um pouco está muito distante do corpo executivo da empresa tem que se virar sozinho você tem que se virar sozinho você tem que se sentir dono daqui e assim eu me sinto muito dono da 99designs no Brasil e tenho toda a autonomia do mundo para fazer o que eu quiser às vezes eu me sinto até um pouco até a autonomia demais eu posso fazer o que eu quiser posso fazer o que eu quiser eu tenho essa liberdade absoluta para depois claro justificar medir tal agora se eu nunca tivesse sido dono do negócio eu não sei se eu estaria encarando essa função muito com os olhos de funcionário e aí você fica um pouco mais tímido um pouco mais acanhado perguntando demais às vezes não tomando muita iniciativa por conta própria você era dono do negócio que fazia a mesma coisa que fazia a mesma coisa um mercado totalmente diferente para eles então você é um ativo muito grande um ativo muito grande acho que foi por aí que a gente conseguiu conquistar um pouco eles então eu diria que é ter tido uma empresa no passado legal e Dan chegando no final a gente agora tem esse finalzinho com as dicas de livros com a aprendizada e o aprendizado também mas a gente queria falar primeiro da dica de livro e depois para fechar o aprendizado qual o livro que você gostaria de indicar para o nosso público que está aqui e para quem está assistindo olha eu li um livro muito bom recentemente eu tenho um pouco de eu morei em Israel uma época no ano 2000 passei o ano 2000 morando em Israel trabalhando na comunidade socialista tenho uma certa ligação com aquela cultura no kibbutz e tal e os israelenses dão um banho de empreendedorismo na área tech hoje ultrapassando todos os recordes desde patentes de inovação a doutorandos ou a empresa de tecnologia com ações na bolsa e tal e tem um livro chamado A Nação Empreendedora da Startup Nation feita por dois autores esqueci os nomes deles agora um se chama Dan o outro é Senor se não me engano e eles tentam explicar através de casos concretos o porquê desse boom de empreendedorismo de Israel esse boom tecnológico de Israel e as razões são as mais impressionantes possíveis vai desde uma imigração imensa de judeus do mundo inteiro para lá e muitas vezes esses judeus a imigração russa trouxe muitos engenheiros e matemáticos para dentro do país tem toda a cultura militar de um país que está cercado de países que obrigam ele a ter um investimento em tecnologia muito grande e uma outra série de motivos aí que vale a pena conferir quem está precisando de um bom livro de empreendedorismo para ler eu vou falar super bem desse livro também é muito legal muito bacana muito bacana a minha sugestão de livro é um livro que na verdade eu li no eu não li eu escutei no audiobook mas tem em português agora que é da Brené Brown que é um livro sobre vulnerabilidade tipo sobre como você o fato de você se expor de você se aceitar de você não ter vergonha de seus defeitos e tal te fazem uma pessoa muito mais completa muito mais com mais capacidade te faz uma pessoa que vai conseguir ter até uma performance melhor porque você se aceita mais então assim tem coisas só que é um livro assim que ele é você lê um livrinho autoajuda calma esse é um livrinho light e tal tipo tem bastante soco no estômago é um livro bem é porque a gente a gente quer viver sempre o modelo a gente quer sempre ser modelo para tudo você quer ser perfeito e exatamente o título inglês que eles colocaram que é essa a coragem de ser imperfeito é muito isso de você tipo porque é muito mais difícil você se aceitar imperfeito do que você se fingir perfeito com certeza com certeza gostei muito recomendo só que se prepara que não é um livrinho assim light tipo você vai ser surrado bom e o meu eu tenho aqui no Kindle porque eu não achei o livro físico mas é o The Art of Learning do Josh Waitzkin em busca em uma jornada em busca da excelência é um livro fantástico porque ele junta algumas coisas que eu acredito muito que é o lado não só da excelência técnica mas do lado intuitivo o autor ele é um ex-campeão mundial de xadrez foi campeão com 8 anos de idade alguma coisa assim depois ele virou campeão é uma história muito engraçada ele virou campeão mundial também de Tai Chi em Taiwan e ele depois começou a desconstruir o processo de aprendizado dele e escreveu esse livro que ele fala muito da facilidade dele de entrar no estado de flow que é juntar o lado consciente com o inconsciente para fazer um merge se juntar com aquilo que ele está fazendo num estado de presença então para quem medita ou para quem estuda todas essas coisas ele junta o lado intuitivo com o técnico para falar sobre o processo de aprendizados e é muito bom ontem por coincidência eu estava vendo uma palestra dele no Google é o Talks Authors at Google então se procurar Josh Waitzkin no YouTube dá para achar essa palestra e é fantástico você vê que ele opera num nível de entendimento do ambiente de consciência um pouco diferente acho bem legal e para mim foi excelente o livro é ótimo e as palestras dele também então essa é a minha dica muito legal então a minha lista eu vou ler essa semana gostei gostei mesmo e bom para fechar a gente tem a lição qual a lição que você quer deixar olha vou começar com o começo é bom mas vou voltar para o começo da nossa conversa foi muito importante no meu primeiro passo para abrir o meu primeiro negócio escutar as pessoas que são muito próximas de mim não estou falando de claro fazer o piste da sua ideia para o maior número de pessoas é importante mas quando você vai empreender é um ato de fé quase e você tem que estar cercado de muito amor de verdade com uma certa garantia de que você está seguro para te dar aquela segurança então no meu caso meus pais me deram muita força minha esposa me deu muita força foi ela que falou que vai encontrar um sócio e pude encontrar então eu tive a certeza de que por mais que eu fracassasse muito rápido ou demorasse um pouco mais já que fracasso é parte do negócio eu tinha essa segurança de que eu estava bem coberto isso me dava uma energia para ir para frente uma dica meio emocionada meio emotiva nada muito nada muito técnico é muito valioso é muito valioso isso e a gente acaba não lembrando disso porque até o Léo a gente participa junto a gente tem um grupo de empreendedores que se reúne uma vez por mês de peers para troca de experiências trocas de tipo de questões individuais e tem um moderador e tem pessoas de fora que vêm fazer palestra mas assim é um grupo pequeno hoje tem oito pessoas e o grande ativo desse grupo não é o conhecimento é você ter suporte do cara que vai te apoiar e também do cara que te conhece e vai dizer você está fazendo bobagem aqui vai dar errado isso aqui ou tipo abre o olho você está sendo burro aqui e esse apoio é muito importante mesmo muito né porque se você não tem esse relacionamento as pessoas não vão falar todas as verdades para você e não tem como você você já vai contra o mundo quando você está empreendendo não é tão fácil então você tem pelo menos as pessoas que gostam de você e as pessoas tem que te apoiar mesmo tem uma outra coisa que eu acho tem um cara que é coach nos Estados Unidos de empreendedores que eu conheci ele pelo Gapin Void e ele tem uma figura de linguagem que fala assim que o empreendedorismo o cara é empreendedor ele tem a história de um ceramista chinês que fazia tipo vasos e tal e aí nunca ficava bom o vaso e aí um dia ele desesperado ele caiu dentro do fogo lá que queimava o vaso e ele se queimou junto e aí depois acharam o vaso é uma história metafórica mas acharam o vaso lá que tinha ficado perfeito então assim tipo o cara tem que se dar integralmente para o negócio ficar perfeito para fazer parte do aí eu falei isso para um amigo meu e ele falou assim é o problema é que muitas vezes você quer que a sua mulher pule junto e se queime junto e tipo e a escolha é sua então é muito isso assim tipo às vezes é uma jornada que te exaure muito que te consome muito mas as pessoas que estão à sua volta também vão ser consumidas de alguma forma vão ser consumidas e elas tem que ter comprado a ideia também comprado a jornada também tem que ter Miguel tem que ter porque senão você vai chegar em casa e vai começar com a sua esposa que já não queria que você fizesse aquilo a chance de você dar toda a sua energia no dia seguinte como você falou é bem pequena é bem difícil então é isso Dan obrigado pela presença imagina adorei o papo com vocês fantástico muito obrigado pelo convite ok obrigado e a gente volta no próximo episódio tchau